Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lucivaldo e você é muito bem-vindo ao canal Pega a Visão da Construção. Vou mostrar para você o encaixe que um camarada meu fez, na verdade ele é um carro inteiro ninja, quando eu falo ninja é porque ele é muito bom, e os cortes dele ficam perfeitos, o estilo de trabalho dele é igual o meu, os encaixes do bem feito. Agora eu vou mostrar para você um pouco de como ele fez esse encaixe, a maneira também é parecida com a minha, mas é o estilo próprio dele. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.